Sonho acordada Onde vou ver Pedro, Tiago e João? Terei o privilégio de estar junto a Abraão Cantar no coral de anjos vai ser grande a emoção Lá eu verei Moisés, contemplarei Gideão Estarei com Daniel que esteve junto aos leões Sei que eu vou chorar quando contemplar Jesus Correrei para abraçá-lo e ser iluminada Por sua nível é a luz Lá na cidade santa A minha dor me dará Toda a tristeza Em alegria se tornará Hoje aqui estou louvando Mas no céu continuarei Então ando santo, santo, santo Santo, santo é o meu rei Primeiro eu quero ver O Salvador Jesus Que me dará novo nome Nova será minha canção Sei que eu vou chorar Quando contemplar Jesus Correrei para abraçá-lo e ser iluminada Por sua nível é a luz Primeiro eu quero ver O Salvador Jesus Que me dará novo nome Nova será minha canção Sei que feliz será Este meu coração Quando enfim terminarmos esta grande lida E partimos para a ciência E partimos para a ciência Se a 220% A5 A6 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 Obrigado.